Olá, tudo bem? Tio Wagner está aqui de novo! Estamos aqui! Hoje, galera, a gente vai conversar sobre a próxima etapa no Alporquia, a terceira etapa. Tio Wagner, quais são as outras duas? Primeiro, fazemos o Alporque. Segundo, tiramos o Alporque. Em terceiro, a gente vê o resultado das raízes, como é que ficaram, etc. E é isso que a gente vai ver hoje. Mas antes, eu tenho um recado muito importante para vocês. Quando vocês estivessem assistindo esse vídeo, galera, eu vou ter voltado lá no Vietnã, estarei lá. Tio Wagner, você é rico? Não, mas sou um cara muito esforçado. Então, estarei lá estudando de novo. O que acontece? O meu mestre lá tem um canal no YouTube. Então, eu vou tentar ajudar ele a postar uns vídeos lá também e tal. E devo aparecer no canal. Então, quem quiser, se inscreva lá no canal dele. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, se inscrevam lá para também participar lá, comentar no canal dele e tal. Fazer lá uma graça. Vamos fazer uma graça no canal do mestre. Bem, galera, então vamos ver como é que ficou aquelas raízes. Essas raízes são daquela planta que eu fiz naquele vídeo de como retirar o alporque. Eu plantei ela e hoje a gente vai ver o resultado. Então, o link vai estar aqui na descrição, aqui embaixo também. Então, vão lá e vejam se não viram o vídeo. É muito importante que vocês vejam. Eu aconselho, inclusive, a ver os dois. Ver primeiro o vídeo de como fazer o alporque, como retirar o alporque. E depois volta para esse vídeo e assiste esse vídeo. Vai fazer muito mais sentido para vocês. Então, vamos lá com o tio Wagner. O tio Wagner hoje está animado. Vocês viram. E depois da vinheta, vamos lá ver se é o porque com o tio Wagner. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, galera, então como eu falei, a gente vai falar daquele fixe que eu fiz ao porque. E o tio Wagner, você trocou de blusa? Não, é porque eu gravei no outro dia. Aquele dia estava quase acabando o tempo. E aqui eu tenho um problema quando o sol bate e estraga tudo. Então, hoje é um outro dia. Então, estou com blusa diferente. Bem, o Ficus é este aqui. Não sei se vocês lembram dele, mas podem ver que ele já está bem mais parrudinho. As raízes fortonas já aparecendo aqui e tal. Bem, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar esse solo para dar uma olhada como é que as raízes se comportaram. É um solo basicamente de pedrisco que eu botei. Não tem muita coisa mais que isso. Beleza? Eu ainda não estou preocupado com a parte aérea aqui, nada disso. Isso é depois, galera. Então, estou só fazendo a planta viver, pegar, fortalecer a raiz. E a gente vai começar a pensar em estética daqui para frente. Ela já tem até bastante opção de galho aqui, bastante ramificação para a gente trabalhar. Que eu consegui já no alporque, muitos desses galhos aqui. Beleza? Então, vamos lá. Precisaríamos de um hachi que você roubou do restaurante japonês que você foi na semana passada. Não roubem, tá? Peçam. É muito mais educado e as pessoas não vão se negar. Então, vamos lá. Vou tirar a planta aqui do vaso. Beleza? E vamos começar a hachizar para a gente ver como é que estão essas raízes. Aconteceu uma coisa interessante, galera. Essa planta aqui, eu tirei ela do ficus que eu tenho ali. E depois eu precisei enxertar um ápice no ficus. Aí, está vendo esse galho aqui cortado? Aí, com ela mesmo, eu enxertei o ápice no ficus. Quer dizer, ela é filha dele e voltou para ele uma parte. Mas foi isso que aconteceu. Já esses fortes aqui. E a planta está com bom vigor. Já desconfiava, né? Que ela ganhou porte. Que ela estaria com vigor legal. Esse aqui é um ficus microcarpa, viu, galera? Um dos melhores ficus para mim, para trabalhar com bonsai. Se não, o melhor. Tá? É muito bom. Uma planta ótima para iniciante, viu? Muito forte. Tipo, você quer matar e não consegue. Porque a planta é muito forte. Essa planta aqui aparece normalmente em viaduto, né? Quem mora em cidade, em cima de muro. Essa espécie aqui. Então, assim, as necessidades dela para sobreviver são mínimas, né? A única coisa que mata essa planta aqui, na minha experiência, galera, é excesso de umidade. Não está no solo encharcado. Não é legal. Ok. Muitas raízes capilares, né? Vocês estão vendo? Bastante raízes capilar. Bastante raízes capilar. É bem interessante, galera. Eu vou pedir só para passar uma água nela, para a gente conseguir enxergar melhor, vocês conseguirem enxergar melhor, tá? O que está acontecendo aqui. Mas, eu ganhei uma base já bem legal. Bem legal mesmo. Você joga uma água ali para mim? Bem, então vocês viram que interessante, né? Se muita gente falou, ah, Wagner, você enterrou demais a planta. Claro, né? Enterrei para ela pegar bem. Depois eu desenterro. E falaram também, ah, mas só no pedrisco? Claro, né? Eu preciso que ela enraize. Pedrisco dá aeração. E a caqueira, Wagner? Olha, galera, eu não uso quase caqueira. Não uso, só para pinheiro. Caqueira, aqui no Rio, tá? Não posso falar em outros estados. Não é legal. Beleza? Ah, Wagner, você está indo contra todo mundo? Não posso fazer nada. Não é? Eu não posso mentir. Falar que é legal, que não é. Eu já testei, tá? Realmente eu já testei e não funciona bem. Eu acho que ela, aqui no Rio, ela rouba umidade do substrato. E aqui é muito quente, então precisa de umidade no substrato. Tá legal? E eu já conversei com outros bonsaístas aqui do Rio, e todos eles são unânimes. Falam que não é legal. Bonsaístas, assim, das antigas, né? Bonsaístas velhos. Porque a maioria das pessoas que vê na internet, começam a olhar, começam a usar caqueira, acham que está dando certo, mas não tem nem noção do que é uma planta saudável, de verdade, né? Porque a planta está viva, acha que está dando certo e não é por aí, né? A gente que já está há mais tempo, a gente consegue ver o desenvolvimento da planta, ver a saúde da planta, ver se está normal, né? A velocidade que ela está crescendo. Então, não é bem por aí, não. Entenderam? Entenderam? Hoje eu estou com duas câmeras, então eu posso brincar, né? Fazer que nem telejornal, falar. E aí, galera, tudo bem? E aí? Você que está aí do lado, tranquilo. Muita bobeira, né, gente? Posso mandar abraço para todo mundo. Um abraço para você que está aí na minha frente e um para você que está aqui na minha direita. Beleza? Então, está pronto aqui, lavou. É, bem legal, hein? Só tirar um pouquinho mais aqui. Ó. Então, galera, o que aconteceu aqui, ó? Né? Como vocês podem ver, né? A base já ficou bem larga, olha. Olha que bacana, aqui, ó. Você que está aí do lado. Olha que legal. Né? A base já ficou bem bacana, tá? Eu vou tirar algumas raízes aqui que eu não vou usar, que estão altas. Então, eu vou pegar esse alicate lateral aqui, vou tirar essa raízes logo daqui, ó. Ó. Tá? Tirei essa raízes aqui. Depois eu arremato melhor. Beleza? Essa raízes aqui, galera, também não está muito legal, está saindo muito para o lado. Eu vou tirar. Ó, já deu uma melhorada. Ficou a planta bem atarracada, né? Bem baixinha. Ficou a plonicidade bem grande, né? Bem animal. Essa raízes aqui, talvez eu ajeite ela, o Chile. Acho que eu vou ajeitá-la. Bem. Essa raízes aqui está muito forte, eu vou deixar, que pode compor o tronco depois, ela vai engrossar mais, pode soldar aqui no futuro. Eu vou só acertar ela para cá, ó. Para ela depois crescer mais certa aqui, ó. Tá. Beleza. Bem, galera, basicamente eu queria mostrar para vocês esse resultado, né? Eu não vou falar agora de estrutura de planta, não. Deixa para um outro momento. E eu estou bem satisfeito com o resultado, né? Com essa base que eu consegui. As raízes fortes do opor, que olha só que legal. Na posição já bem interessante aqui, que vai engrossar mais. Então, eu estou bem satisfeito. Então, pessoal, resolvi tirar algumas coisas aqui agora, para acelerar o nosso trabalho. Esse galho aqui, você está vendo? Apesar dele estar na posição razoavelmente boa, vamos falar assim, ele está tirando a força da base. Vocês querem ver? Eu vou tirar ele. Sem medo, hein? Sem medo de ser feliz. Depois arremata. A gente tem que ajeitar ele. Claro que agora a gente vai ter que começar um outro trabalho. Está vendo? Agora essa aqui ficou vazia, porque tinha um galho aqui. A gente vai ter que preencher isso de outra forma. Mas ela vai ganhar mais base agora. Acho que o ideal seria até começar essa planta daqui, ó. Achar esse é o primeiro movimento dela sem galho, entendeu? Olha, galera, aloprando de vez. Wagner, você é maluco? Você tira tudo? É, estou maluco mesmo. A planta é minha. Quem quiser criticar, que critique. Estou nem aí. Ativar, os outros canais vão falar que você é maluco. Que ótimo. Deixa eu falar. Só que depois eu vou arrematar tudo, viu, galera? Sabe o que eu vou fazer? Vocês vão achar que eu sou maluco, galera. Mas eu vou zerar essa planta. Meu câmera está rindo ali. Falando, caraca, o cara é doido mesmo. Sou doido mesmo. Tio Wagner, por que você destrói plantas? Não estou destruindo. Isso é arte. Vou deixar ela mais bonita no futuro. Ok. O cara é louco mesmo, né? Agora eu vou acertar tudo direitinho, os cortes. E vamos começar com esse tronquinho. Tronquinho do tio Wagner. Beleza? Então plantarei agora no solo mais perto do que ele estava. E no futuro veremos o que vai virar. Quero até ver esse vídeo, né? Vai dar uma polêmica. Vai ser engraçado. Você que está aí. E você que está lá. Não reclame do tio Wagner. O tio Wagner sabe o que está fazendo. Bonsai feio primeiro, depois bonito. Meu câmera não para de rir. Porque eu detonei a planta. Tem uma galera no bonsai, né? A galera que é assim. Ah, não. Eu não posso do meu bonsai. Porque eu quero ver ele crescer livre e tal. A galera vai ficar bolada comigo. Mas não existe isso, né? Bonsai é arte. E para você conseguir a ilusão de uma árvore, você tem que fazer podas, né? Estou vendo até os defensores das plantas falando. Wagner, você tem que assar sua licença de youtuber. Porque você está torturando plantas online. Meu câmera não para de rir. Para de rir, malandro. Pô, fazendo rir aqui. Olha o tio Wagner atrapalhando o vídeo. Bem, vamos lá. Vamos preparar o solo. Parar com isso. Bem, galera. Então vamos lá plantar o nosso... Ficus. Ou o que sobrou dele. Está aqui. Já passei um cicatrizantezinho. Beleza? Vamos lá. Vou botar ele no mesmo vaso que ele estava, tá? Por enquanto, vamos deixar ele assim. Vamos lá. Solo nele. Solo nele. Meu câmera acha que vocês vão me matar, porque eu fiz isso com a planta. Eu acho que vocês vão entender, porque vocês são escritos inteligentes. Eu acho que vocês vão entender. Só ver aqui, dá uma sentadinha. Beleza, galera. Eu vou depois que tem que completar com um pouquinho mais de solo aqui. Mas aí depois eu faço com calma. Tá? Vou completar ele mais ou menos até aqui assim. Beleza? Vou completar ele até mais ou menos aqui assim. Solo. Mas já dá para vocês verem, né? Brincadeira da parte, galera. Eu nunca sei o que eu vou fazer com a planta quando eu pego a planta. Eu achei que eu não ia tirar nada. E acabei tirando tudo. Isso é o momento. Talvez se eu mexesse na planta amanhã de manhã eu não faria isso. Mas me deu vontade de fazer, eu enxerguei o que eu tinha que fazer e fiz. Eu acho que é assim que a gente tem que se comportar. Esse vídeo é ótimo para a galera medrosa. Que tem uma galera muito medrosa de mexer em planta. E se você sabe o que você está fazendo, conhece a espécie. É quase que nem Sun Tzu, né? Se você conhece a si mesmo e é o inimigo, não tem melhor o resultado de 100 batalhas. É quase isso. Se você conhece o bonsai e com essas técnicas, você não precisa ter medo que vai dar certo. Vejo vocês então no próximo vídeo. Não chorem por essa plantinha que ela vai ficar melhor com certeza. Eu já acho ela melhor, por aquilo que pareça. Eu acho ela mais bonita. E agora eu desenvolvi realmente os galhos, né? De novo. E fazer algo legal aqui. Na verdade, galera, só voltando, né? Não acabou o vídeo ainda. Voltando, eu só queria falar para vocês que na verdade... Explicar para vocês o que eu fiz, né? Sério agora. Na verdade, eu queria valorizar esse movimento dela. Eu acho que os galhos estavam desvalorizando um pouco. Estavam tirando a atenção do movimento que é muito bonito aqui. Então, tirando os galhos, o movimento fica muito evidente. E eu pretendo fazer a copa mais em cima aqui, né? Descer aqui e fazer a copa por aqui assim. Para mostrar isso aqui. Beleza? Então não foi brincadeiras à parte. Eu realmente acho que vai ficar melhor. Eu gosto dela. Eu acho que vai ficar melhor. Eu acho que vai ficar melhor.